Vou abatar os caras Nossa Nossa Aqui embaixo comigo Derrubei um Como vai tu indo aí? Poxa, meu Rude tá bugado aqui, amiga Vem pra Coringa Coringa, clipes apelão Aí eu sou bom Sou bom de Dar o meu melhor De buscar O meu melhor Erro muito, cara Erro demais Mas trabalho pra caramba E sei que vou acertar Eu vou acertar muito mais do que eu errei O índice de sucesso na vida de uma pessoa É correspondente a 15% 15% De 100% Ou seja 85% É fracasso É fracasso dos vencedores Dos homens Que não desistiram por isso Não sou eu que vou desistir Agora a gente sabe Que não é fácil Não é um discurso pra jogar pra cima Ou então uma partida Pra jogar pra cima Sai ruxadão Morrer no primeiro E achar que é fácil Não Não é fácil Eu não estou satisfeito com o resultado Em todo Em todo No meu pessoal Eu sei que posso melhorar Eu vou melhorar E nós vamos melhorar O time vai crescer Muitos treinos A gente treina e trabalha pra acertar O bom é isso O bom é isso Que não é fácil Que nós vamos lutar com todas as forças Pra cima Pra cima deles E vamos reverter a situação E trazer alegria No nosso torcedor Por alegria no seu coração No seu sorriso Porque você também sobe Eu sei como Quando nós perde Saímos triste do jogo A gente não dorme direito Fica pensando no erro Dando voltas pela casa Quando eu perco um kill É assim também Não fico feliz não Custa pra digerir Então eu também sinto essa tristeza Mas eu não deixo Ela tomar conta Eu não deixo Ela me derrubar Isso serve de estímulo Porque aí eu treino mais E treino mais E treino mais Eu continuo sonhando Como um garotinho Fico até feliz Por alguns resultados Mas Eu sei que posso melhorar E vou melhorar Eu vou treinar E muito E vou dar muito Mais Mais Não Não É muito Não Chora não Que é isso Agora Tá em lá Vivando Tchau 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 Tchau